Poucos profissionais têm na bagagem a vivência de exercer várias funções dentro de uma mesma carreira. Poucas pessoas conhecem a rotina, os desafios e as limitações de diversos cargos dentro do universo jurídico. Ele já foi promotor de justiça e juiz de direito. Agora é advogado, consultor e professor. Estamos falando de Luiz Flávio Gomes, o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês. Jurista com dezenas de artigos e livros publicados, Luiz Flávio Gomes é a fonte da imprensa brasileira quando o assunto é direito penal. Diretor-presidente do Instituto Avante Brasil já foi membro e consultor da Delegação Brasileira durante sessão da Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça Penal da ONU. Fundador da rede de ensino LFG, Luiz Flávio Gomes foi promotor entre os anos de 1980 a 1983. Logo em seguida, ainda na década de 1980, passou no concurso para juiz de direito, cargo que exerceu até 1998. Nos anos seguintes, optou pela advocacia. Dono de uma carreira acadêmica extensa, é mestre em direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É também doutor em direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madri, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santa Maria, no Peru. Ministra aulas de direito penal e processo penal em vários cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior. Olá, bem-vindo a mais um Discussão Nacional. Hoje teremos o privilégio de ter uma aula, claro que não será com todo juridiquês, mas nós vamos tratar com o professor Luiz Flávio Gomes do momento atual do direito penal e do processo penal brasileiro. Professor Luiz Flávio Gomes, meu amigo Luiz Flávio Gomes, bem-vindo à Assembleia Legislativa de São Paulo, bem-vindo ao Discussão Nacional. Uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é enorme, Fernando Capês. Estou à sua disposição. O direito penal está passando por grandes transformações e é o momento exato de debatê-lo. Muito bem. Qual foi o primeiro grande divisor de águas do direito penal? Nós tínhamos o momento de um direito penal mágico, supersticioso, o pajé da tribo que aplicava, depois o direito das ordalhas e, de repente, vem o iluminismo, o período da ilustração, vem becaria. Quais foram as mudanças? Como é que começou a história do direito penal? Rapidamente, para o nosso telespectador, um apanhado bem geral sobre o desenvolvimento histórico do direito penal. Na era moderna, Capês, nós temos um direito penal inquisitivo da Inquisição, particularmente espanhola e portuguesa, um direito penal dos reis e dos monarcas, que aplicava o direito conforme eles bem entendiam. Não tinha regra. A regra era exatamente o que eles faziam. A Ibecaria, em 1764, tenta colocar isso nos eixos, dizendo que, para condenar uma pessoa, você tem que observar um processo, tem que ter o direito de defesa e etc. Isso tudo, portanto, é do século XVIII e é o direito penal 1.0, como nós chamamos hoje. Por quê? Porque aí estabeleceu regras do jogo, vieram os primeiros códigos, tudo escrito, está na lei, você só pode ser punido com a pena que está na lei, com o juiz que está responsável pela sua causa. Tudo isso é 1.0, que durou praticamente 130, 140 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos mudanças profundas no direito em geral, porque o Holocausto gerou um horror mundial, então foram criadas regras internacionais e todo o direito, quase todo o direito dos países civilizados, foi constitucionalizado. Com as constituições, estabeleceram, então, várias garantias para o réu, e isso nós chamamos de direito penal 2.0. E agora, do ano 2000 para a cabeça, no século XXI, todas as garantias são observadas, mas o que hoje, a moderna tendência europeia, é que o direito penal também tem que cumprir alguns papéis que ele não cumpria classicamente. Classicamente, o direito penal punia gente das classes menos favorecidas. E do ano 2000 para cá, tem que punir quem desrespeita a lei. Ou seja, quem não cumpre a lei é punido, não importa o status da pessoa, o que ele é, se é rico, se é pobre, negro ou branco. E este direito penal novo, ele vem com ingredientes muito interessantes, como, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, que no Brasil sempre foi refutada, sempre foi criticada. Mas, de 2013 para cá, com a disciplina que deu a delação, claro que ela tinha que repercutir, porque repercute em outros países, e agora está repercutindo intensamente no Brasil, em virtude da lei de 2013. Então, este é o direito penal 3.0. Siga as garantias, as pessoas não são objeto, você não pode instrumentalizar uma pessoa para efeito de puni-la exemplarmente, só para dar exemplo para os outros. Isso, Kant já fazia, então, um corte nesse sentido. Está perfeito, porém, o direito penal está ficando cada vez mais rápido, mais ágil, porque uma delação facilita provas. Então, se é verídico aquele que falou, mas tudo que se fala tem que provar. Também não pode só delatar. E isso é um equívoco que, na mídia, sobretudo, e no povo, na ideia, no senso comum, ah, falou, é isso. Não, calma, falou tem que provar. Se não prova, não leva prêmio. Então, a responsabilidade de quem fala algo dentro de uma delação é imensa. Até porque tem um crime novo na lei que, quando você mente, fala mentindo, responde por um crime. Ou seja, então tem que ter responsabilidade em tudo o que faz. Mas esse é o direito penal 3.0. Sucintamente, veja, saímos de 1.500 até agora com três evoluções do direito penal. São esses três direitos penal que nós temos trabalhado. Excelente. Muito bem colocado. E sempre com aquela didática que caracteriza o bom professor. Luiz Flávio Gomes, uma pergunta interessante. Nós temos, infelizmente, vários problemas sociais em nosso país. Temos uma criminalidade, principalmente uma criminalidade violenta, muito grande. Isso gera uma sensação de insegurança na população. Temos os desafios frente ao combate ao crime organizado, narcotráfico. E os crimes contra a administração pública, essa corrupção generalizada. O Estado, ele tem que se defender. Ele precisa de mecanismos eficazes para combater estes males. Os direitos e garantias individuais, como ampla defesa, contraditório, eles acabam funcionando com um obstáculo a essa eficiência. Como conciliar a eficiência sem considerar o devido processo legal como óbice a ela? Isso. De um lado, então, Capês, nós temos a sociedade que está até aqui de crimes, de todas as classes sociais. E essa sociedade pede respostas. E essas respostas são vinculadas pela mídia. E vão bater exatamente no legislativo. Então, você tem aqui uma sociedade que clama por mais respostas, mais duras, inclusive. Uma mídia que apoia e um legislativo que dá resposta. E que dá resposta sempre endurecendo a legislação penal. Acontece que este velho sistema, esta engrenagem que eu acabo de descrever, é uma engrenagem que está absolutamente falida. Está estudada por 500 criminólogos hoje, no mundo todo. Faliu este sistema. Por quê? O endurecimento de uma lei penal só na lei não significa certeza do castigo. E como já dizia Becaria em 1764, o direito penal só pode produzir uma eficácia boa, efetiva, preventiva, se houver certeza do castigo. Não é tanto a gravidade das penas que faz com que um criminoso pare de cometer o crime. Por exemplo, não tem nenhum criminoso que eu saiba que leia o código penal antes de cometer o crime para ver qual é a pena. Agora, se ele sabe que necessariamente vai ter uma consequência, ah, ele já pensa duas vezes. E o exemplo máximo disso foi quando veio a lei seca em 2008. Em seguida, foi o ano único que diminuiu o número de mortes no Brasil desde a década de 90. Porque você tinha certeza que seria punido se fosse pego bêbado no volante. Ali houve uma efetiva fiscalização. Essa certeza do castigo fez com que as pessoas mudassem o comportamento. E é isto que é o mais importante para a prevenção de um crime e melhora da sociedade. Como você muda teu comportamento. É isto que manda. E isto é válido quando há uma fiscalização efetiva do Estado. Essa certeza do castigo não existe no Brasil. Os homicídios, somente 8% dos homicídios são apurados. De cada 100, 92 já está impune de cara, porque não tem apuração. Logo, nossa luta tem que ser no ângulo da certeza do castigo. E não mais ficar mudando a lei toda hora, aumentando pena, que não produz eficácia de prevenção. Então, é isto assim que eu coloco esse tema. E tem até um livro, está no prelo, neste sentido, que é o populismo penal legislativo. Ou seja, é uma política falida. Não vamos bater em política falida. Vamos fazer política correta, política certa. E é aí que está. E o grave problema de tudo isso, da certeza do castigo, é o sucateamento da polícia que investiga. O Brasil padece disso desde a década de 90. A polícia que investiga está sucateada. E, em virtude disso, não tem capacidade de apurar delitos. O que melhorou agora? O que mudou o cenário brasileiro? De 2014 para cá, de março de 2014 para cá, foi a delação premiada. Porque facilita as provas, se produz as provas rapidamente. Mas, nós sabemos, delação premiada é para alguns crimes. Porque, em alguns delitos, quem delata morre. Em seguida, não há garantia. O Estado não consegue dar garantias para as pessoas que querem delatar. Então, em algumas faixas de delitos, que envolvem o crime organizado violento, por exemplo, a delação é problemática por falta de garantias. Quase uma sentença de morte. É quase que um suicídio seu, né? Você está levando o teu suicídio. Ou seja, você está falando e, em seguida, você é morto. É um homicídio. Mas, você que induziu este homicídio. Então, isto é complicadíssimo no Brasil, em virtude da falta de garantias para quem delata. Vamos tratar desse tema da delação ou colaboração premiada, que é uma novidade aí no nosso... Grande novidade. Primeiro lugar, a questão da delação feita por investigados ou réus que estão presos. E, segundo, a garantia da impunidade de criminosos que cometem o crime e depois sabem que poderão se valer da delação ou colaboração premiada para não incorrer numa responsabilidade por isso. Então, como é que fica a questão da impunidade do delator, que é um criminoso que praticou o delito? Como é a questão da liberdade de se fazer essa delação estando preso? E, se não existe uma tendência da autoridade investigante cometer abusos, direcionando contra quem ela deseja a investigação e aquele delator, diante de uma vantagem que lhe é oferecida, fala qualquer coisa o que lhe convém. Como combater esses males da colaboração premiada para que nós fiquemos só com os benefícios que ela tem trazido para nós? Isso. De fato, a delação revolucionou a justiça para alguns réus no Brasil, mas existe essa tendência de o Estado abusar do seu poder. Por isso que existe uma Constituição, por isso que tem leis. Se você deixar por conta de agentes públicos fazer tudo e não impor limites, o risco é de haver abuso no exercício das funções. Particularmente, a função investigativa e acusatória. Portanto, se provar qualquer tipo de coação, mínima que seja, não há dúvida nenhuma, anula tudo. A delação coagida não vale. Este, aliás, é um grande sonho agora dos advogados, grandes, brilhantes advogados que militam na Lava Jato em defesa dos réus, é conseguir anular tudo isso. Por quê? Porque, de fato, houve abuso na decretação de prisão preventiva por parte do Moro. Quem diz isso? Eu, eu não. Quem diz isso é o Supremo, que já revogou 15 preventivas do Moro. E revogando as preventivas do Moro, diz, olha, você aqui não foi correto não. Você não fundamentou corretamente. Se o Supremo diz, a prisão preventiva não vale porque está mal fundamentada e está nula, aí você pode buscar um elo entre a prisão e a delação feita. Se isso se comprovar, a chance de anular aumenta. Aumenta, aumenta. A questão é outra agora. Uma coisa é você dizer que houve coação, outra coisa é provar que houve coação. Uma. Dois. Uma coisa é você alegar uma coação e outra coisa é o Supremo aceitar que houve coação. Hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo, do país, em que a população praticamente inteira apoia tudo que está sendo feito em termos de investigação desses crimes da Lava Jato. A população, como tem um respaldo muito forte, os juízes às vezes se impressionam, às vezes se intimidam. Há juízes que nada julgam de acordo com a liberdade, mas outros não. Então, resta saber isto. Por exemplo, o Supremo acaba de decidir que um réu condenado em segunda instância já vai para a cadeia. Já cumpre, executa de imediato. Isto viola flagrantemente o artigo 557 da Constituição, que diz, não, só vai para a cadeia depois do trânsito julgado. O Supremo, não, não, vai depois que julga em segunda instância. Porque há dois sistemas de derrubar a presunção de inocência. O primeiro sistema é o da coisa julgada final e o segundo sistema é o da segunda instância, julgamento de segunda instância. A Constituição brasileira optou por um sistema. Ela escreveu, depois do trânsito julgado final. E o Supremo agora optou por outro sistema, que é o do duplo grau, que é seguido em 90% dos países civilizados. Esse segundo sistema. Só que não foi seguido pela nossa Constituição. Então não é que é um absurdo o que o Supremo disse, do ponto de vista material. É absurdo formalmente, porque não compete a ele mudar o critério da Constituição. Isso só por emenda constitucional. E por emenda, sim, deveria ter sido feito. O Supremo atropelou e já decidiu que vai julgar, que todo mundo executa após a segunda instância. Agora, a repercussão prática disso tudo é uma infinidade de delações. Vai todo mundo delatar. Por quê? Quem já está condenado em primeiro grau pelo Moro e agora está com os recursos em Porto Alegre, meu caro, dentro de dois, três meses, julga teu recurso. É o caso do Léo Pinheiro, por exemplo, da empreiteira OAS. Diz, não, não, quero delatar. Quero delatar. Então estimula a delação. Agora, isto é uma coação? Este é o tema. Pode até você interpretar que sim, porém, você acha que o Supremo vai ter coragem de dizer que uma decisão dele forçou uma delação, que essa delação então é nula? Eu duvido que o Supremo vai anular por este motivo. Perfeito. Mas em síntese, tudo se liga hoje. Não, o café civil, como as coisas estão todas ligadas. Tudo está ligado. O Estado precisa criar mecanismos também para se defender da corrupção, para se defender. E a delação premiada tem sido um mecanismo eficiente para isso. Agora, nessa questão que você trata da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, quem for condenado em segunda instância, em segundo grau, por tribunal de segundo grau, tribunal de justiça, tribunal regional federal, por exemplo, não pode recorrer à liberdade, ou seja, já começa a cumprir a pena. E o artigo 5º, inciso 57, que trata do princípio do estado de inocência, diz que somente após o trânsito julgado. Mas uma questão. O Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula antiga, a súmula número 9, que diz que a prisão provisória, ou seja, a prisão antes da condenação transitada em julgado, não ofende esse princípio. Ou seja, uma pessoa pode ser presa provisoriamente antes da condenação transitada em julgado. Quando que isso pode ocorrer? Que tipo de prisão provisória não ofende o princípio do artigo 5º, inciso 57 do estado de inocência? Somente a prisão provisória com caráter excepcional e cautelar. Um réu que esteja obstruindo o funcionamento da justiça. Um réu que esteja, então, apagando provas, destruindo provas. Um réu que esteja preparando a fuga dele do país para fugir depois da execução penal. É isso que justifica essa prisão provisória ou cautelar ou preventiva. Aliás, duas formas, a preventiva e a temporária. É isso que justifica essa prisão aqui. Só, só. Mas o que o Supremo decidiu foi outra coisa. Ele está dizendo que depois do segundo grau condenado, que já executa a pena, execução imediata da pena. E isso já é uma definitividade. Não é mais provisória. Não se trata de uma prisão para garantir o processo. Não mais. É uma antecipação da execução da pena? É antecipação de execução de pena. Perfeitamente é isso mesmo. Como acontece nos sistemas mundiais. 90% dos países é isso. Porém, a questão aí é formal. É que a nossa Constituição adotou outro sistema do trânsito de julgado final. Qual a diferença? Se eu falo o trânsito de julgado final, eu tenho que esgotar todos os recursos, todos, até o STJ, até o Supremo para poder prender. E se eu falo depois do duplo grau, com dois julgamentos, eu prendo. E prendo definitivamente. Não é mais a cautelar. A cautelar é antes. Agora, a propósito dessa cautelar, Capês, veja as mudanças. Mas como mudou tudo o direito? A gente dava aula juntos. A gente dava aula de um jeito. O direito penal era de um jeito. Mas mudou tudo. Veja só. Preventiva é excepcional. Deveria ser excepcional. No entanto, 41% dos 650 mil presos hoje do Brasil, 41% não tem sentença final. Não tem sentença final. Estão falando de quase 300 mil presos. Quase 300 mil presos. Quase 300 mil presos. Estão presos por uma preventiva. Então, não é excepcional. Quando você tem 41% do sistema na cadeia, não é excepcional. Estão aplicando a preventiva direto. Bom, o que não se imaginava? Ninguém nunca sonhou no mundo brasileiro nosso que isso tudo, que esse critério de prender com uma facilidade incrível, eu até estou chamando isso agora de minha cela, minha vida, minha cela, minha vida, pois ninguém imaginava que essa facilidade de prender fosse pegar crimes econômicos que no Brasil nunca levava ninguém para a cadeia. Muito excepcionalmente. Hoje, com o Moro, ele adota o mesmo critério que a justiça usa para prender outros crimes, roubo, furto, etc., estupro. Esse mesmo critério o Moro usa para os crimes econômicos. E aí, meu caro, conclusão, está todo mundo na cadeia. Preventivamente. Preventivamente. Então, em síntese... Pelo menos ele democratizou a aplicação disso. Nesse sentido, sim. Porém, na verdade, não estão cumprindo a Constituição Brasileira. Na verdade, é essa. Se abusa da prisão. Prisão é depois que eu provo a tua culpa. Aproveito a tua culpa e te prendo. Perfeito. Isso é correto, né? Então, não é assim que o mundo faz. O mundo civilizado não faz isso. Mas, de qualquer maneira, está aí a realidade. O Moro é hoje uma história do Brasil. Você pode discordar ou concordar com ele, mas você não pode discordar. Ele entrou na história. É um ponto de virada. Ele é ponto fora da curva, sem sobra de dúvida. Ele entrou na história. Tanto que nós estamos chamando agora essa tendência do direito penal de moralização. Não é moralização. É moralização do direito penal. Mas no sentido que você pode interpretar como de moralizador, como pode interpretar no sentido moralista. Oralista, ou seja, abusa do direito para privar a liberdade de pessoas. Às vezes até inocente. Como ele já privou de vários e absorveu no final. Então, ele já mandou prender várias pessoas e absorveu no final. Pois não tinha provas. Então, aí está o abuso. Aí está o abuso. Então, em síntese, veja como o direito penal, o que a gente ensinava há 20 anos, é um direito penal que está completamente revirado. Por que isso? Onde é a origem de tudo isso? É a norte-americanização do direito no mundo inteiro. No mundo inteiro. A delação é o instituto do Pli Bargain nos Estados Unidos. Esse direito negociado, um direito que faz acordo, etc. Isso hoje pegou no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, todo mundo discute. Mas como pode? Isso é da Comuló, essa coisa americana. Como é que pode vir para o Brasil? O Brasil é outro sistema. É o romano-germânico. Meu cara, o mundo inteiro caiu nessa. Por quê? Para facilitar a colheita de provas, facilitar o processo. Então, é uma mudança radical, profunda. E tem duas decisões recentes, recentes, importantíssimas, nesse âmbito. Uma, de 19 de março de 2013, da Corte Constitucional Alemã, que julgou constitucional a delação premiada na Alemanha. E, de 29 de abril de 2014, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Tribunal Europeu mais respeitado, Tribunal de Direitos Humanos do mundo. E ele diz, é constitucional. Desde que o que falou tem que provar. É isso que é importante. É ter um processo. A colaboração premiada, no seu modo de ver, em si só, não é uma prova? Não, não é prova. Ela é uma fonte de prova? Só fonte de prova. Então, vamos explicar isso para o nosso telespectador. Aproveitar aqui a sua cultura jurídica. Vamos lá. Acabei de dizer assim. Fonte de prova e prova. Fonte de prova é o local que me inspira a buscar a prova. Perfeito. Então, uma delação não é prova de jeito nenhum. Ela é fonte de prova. Me leva a buscar as provas para comprovar o que foi falado. Isso se chama regra de corroboração. Se eu não corroborar, se eu não provar, quem delatou não ganha prêmio nenhum. Não tem prêmio. Mas, vai responder por um processo ainda criminal, por delação inverídica. Então, em síntese, é isso que é importante. É que o modo como a delação no Brasil saiu pela lei de 2013, sancionada pela Dilma, inclusive, este formato é o formato europeu. Nós não copiamos o formato americano. O Instituto é de inspiração americana. Mas outra coisa é copiar o Instituto. Com regras diferentes. Regras diferentes, por quê? Olha uma diferença fundamental. Nos Estados Unidos, pelo Pli Magni, você confessou, acabou. Não tem mais provas, não tem processo, não tem mais nada. Acabou. Vamos discutir a pena. Porque a confissão derruba a presunção de inocência dos Estados Unidos. Eles são pragmáticos. São muito pragmáticos. Isso acontece já há 130 anos nos Estados Unidos. Tem uma história de alação premiada. E quando eles perceberam, era tudo por júri. Antes, até o final do século XIX, era tudo por júri. Perceberam que era inviável a justiça por júri. Demora muito, etc. Quando perceberam isso, rapidamente já introduziram no sistema deles o sistema de negociação, que é o plea bargaining, barganhar, fazer a barganha. Você entende, então, que sendo uma fonte de prova e não uma prova em si mesma, ou seja, a delação premiada sozinha não autoriza a condenação. Ela é um caminho. Ela dá os caminhos para se investigar. Com isso, você entende que ela produz o resultado eficiente, como está produzindo, e minimiza os riscos de alguém inventar alguma coisa para simplesmente prejudicar, ou da própria autoridade, investigante, forçar ou direcionar uma acusação? É. Como é que se faz? Minimiza o risco da pessoa na medida em que ele fala a verdade, porque ele ganha prêmio. Se ele não fala a verdade, ele vai ser processado criminalmente e não ganha prêmio nenhum. Então, neste sentido, a delação é um ponto de equilíbrio, se bem feita, bem aplicada. Agora, forçar a barra para alguém delatar, ou forçar a barra para que fulano incrimine fulano, isso é jogo político. Isso já não é mais autoridade pública, isso não é mais agente público do Estado. Isso já virou um jogo político de disputa patidária. Aí, a justiça mergulha em toda a profundeza que você possa imaginar de desprestígio, de desconfiança absoluta total. Então, não pode, isso está proibidíssimo. Agora, o que não pode um juiz? Jamais condenar alguém só com base em delação. Isso é proibição expressa no parágrafo 16 do artigo 4º da lei. Então, jamais. E ontem, há poucos dias, o Supremo julgando um caso que foi o recebimento da denúncia do Cunha, o Supremo expressamente falou isso. Falou isso. Jamais se condena com base só numa delação. A lei proíbe expressamente uma condenação penal. Claro. Por quê? Depende de provas. Tudo depende de provas. Professor Luiz Flávio Gomes, vou rememorar um pouco a sua trajetória, para depois lhe fazer uma pergunta. O senhor foi delegado de polícia, foi delegado de polícia, atuou. O senhor foi, depois prestou concurso, foi promotor de justiça. Três anos. Três anos. Depois prestou um terceiro concurso e se tornou juiz e direito. Quinze anos. Quinze anos. Eu lembro que o senhor acordava de madrugada para estudar e escrever e depois ia judicar. Muito. O senhor teve uma atuação prática na área de, como autoridade policial, como representante do Ministério Público, como juiz de direito. Posteriormente, ao se aposentar, o senhor advogou. Advoguei. O senhor, durante esse período todo, há quanto tempo o senhor dá aula? O professor... Há 30 anos. Há 30 anos o senhor é professor. 30 anos. O senhor defendeu uma primeira tese, eu cheguei a ler a sua obra sobre erro de tipo, erro de profissão, uma primorosa obra. Depois, uma obra inovadora, doutorado sobre a teoria do bem jurídico. Foi uma, na época, foi uma grande inovação no direito. E o senhor, inclusive, foi o pioneiro na implantação do ensino à distância na área jurídica. Isso. O senhor concilia o profundo embasamento teórico com uma ação prática. Nós estamos aqui aproveitando sua experiência, o seu conhecimento, para discutir com o nosso telespectador, que está nos acompanhando, como a Constituição Federal disciplina as garantias constitucionais, como conciliar a eficiência com respeito aos direitos do cidadão. O senhor tem colocado isso de maneira bastante técnica. Às vezes, o senhor já se viu incompreendido por fazer uma análise constitucional do nosso sistema, uma análise técnica com alguém que está defendendo o direito de bandido, alguma coisa, ou procurando defender a impunidade. Como conciliar a necessidade de falar sobre as garantias constitucionais, a necessidade de falar também da eficiência do direito, da proteção da sociedade contra os crimes, sem ser mal interpretado? Como é que se coloca isso? Ou se o senhor é mal interpretado às vezes? Não, o truque é o seguinte, Cabrinhos. Não, somos mal interpretados de todos os lados. Porém, existe um truque para isso. O truque é, primeiro, a sociedade não suporta mais a quantidade de crimes no país. A sociedade, então, reivindica uma resposta para tudo isso e ela está correta em pedir punições. Então, é isso de um lado. De outro lado, a sociedade tem que entender que para punir alguém e levar o cara para a cadeia, você tem que observar estritamente o que está na lei. Fora da lei não dá. Então, tem que respeitar a lei. Aí, a sociedade começa a entender que está ok, então tudo bom. Aí, o que ela pede? Então, muda a lei. Muda a lei para prender mais. Nós queremos mais gente na cadeia e tudo e tal. A sociedade não capta, aí está o problema, que as leis estão todas aí. Nós já fizemos 160 reformas penais de 40 até o mês passado. 160 reformas penais. Então, as leis estão aí. A questão é aplicar isso e dar certeza do castigo. E o que a população está pedindo, não com essa linguagem que eu falo, mas em sentido técnico, é certeza do castigo. Nós queremos que cada crime tenha a tua pena. É isso que nós queremos. A sociedade quer isso. E nós devemos lutar por essa certeza do castigo. Tudo que facilitar a certeza do castigo, está ok. Está nesse sentido que a sociedade vem compreendendo, nos últimos tempos aí, o meu discurso, é que é falar das coisas corretas pelo nome certo. Isso é isso. No fundo, é isso. Agora, a sociedade, como não tem bem noção de como funciona a justiça e a investigação, ela corre lá e diz, ah, então é a lei. Dá mais uma lei. Não é a lei. A lei já está aí. Agora é polícia para investigar. Não tem estrutura policial. A polícia está precarizada. Os seus meios materiais estão todos sucateados. Então, tem que dar força para quem tem o poder de investigar. Ministério Público e Polícia. Hoje, de acordo com o Supremo, também é MP. Em síntese, esse é o ponto chave para tirar o Brasil deste buraco em que se encontra, em que todo mundo quer a mesma coisa, mas não está conseguindo fazer uma política pública de efetividade. A questão é essa. A nossa política pública de segurança é um desastre. No Brasil todo, historicamente, é um desastre. Porque não diminui os crimes. A prova é essa. Mas como que eu provo que é o desastre? Qual crime diminuiu? 160 reformas penais, qual crime diminuiu? Qual? Não tem. Não existe. Conclusão. Vamos falar da coisa certa. Trabalhar politicamente correto as coisas. É muito mais eficaz, por exemplo, uma delação premiada dentro de critérios legais rígidos, conforme o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Isso é muito mais eficaz para a certeza do castigo do que fazer 500 reformas penais na lei. Então, é buscar essa efetividade. É essa efetividade que nós temos que trabalhar e mostrar resultado. População, meu caro, quer resultado. Qual crime diminuiu? Nenhum. Então, ela diz, não acredito em vocês. Vocês estão falando mentira, estudo e tal. Daí a descrença do poder público nessa área de segurança. E outras áreas também são tudo precário. Mas, em síntese, essa área é muito crítica. Hoje, crítica, crítica. Está piorando a cada dia. Nós já chegamos a 31, 32 homicídios para cada 100 mil pessoas. Então, isto é estudozo. É três vezes mais média brasileira. Média brasileira. Três vezes mais. São Paulo conseguiu reduzir. Conseguiu. Caiu para 8,9. Está abaixo de 10, que é epidemia. 10 epidemia. Mas a média brasileira é três vezes epidemia. Ou seja, matamos. Isto faz lembrar, agora, este vírus, o vírus Zika ou a dengue, isso tudo provocado por um mosquito que vai matando gente. O povo vai ficando apavorado. Como? Está matando gente. Isto está matando. Essas coisas que matam, que te aborrece você caminhar pela rua e você não pode mais caminhar pela rua, pois isso vai dando uma sensação muito grande de humilhação. As pessoas vão se humilhando. E o povo vai se humilhando, se humilhando, mas chega um dia e explode. Então, risco este. Isto é um grande perigo de ter que decretar o estado de exceção no Brasil, que é uma explosão social que o povo não suporta mais tanta humilhação. Então, temos que evitar esse ponto. Mas, para evitar esse ponto, buscar as medidas corretas, bem certas, e não medidas que só inudem a população e não resolvem o problema. Bom, até agora nós falamos da evolução, brilhantemente, aliás, do direito penal, que seria, a partir da obra do César Beccaria, em 1762, a tendência era parar com aquela série de abusos e atrocidades, que tanto a Inquisição, o direito germânico das ordalhas, enfim. Então, foi o direito de primeira velocidade. Depois, foi um direito de segunda velocidade, entre o século XXI, o direito penal da terceira velocidade, buscando eficiência, que foi muito bem colocado aqui pelo senhor na sua análise. Dentro disso, o senhor abordou a questão da colaboração premiada, ou delação premiada, inclusive, que é uma fonte de prova, e não uma prova em si mesma. Ou seja, ela apenas serve para mostrar o caminho para você ir atrás e produzir a prova. Ela, isoladamente, não serve para a condenação. Mas, esse sistema europeu, ao mesmo tempo, garante eficiência e, de certa forma, minimiza riscos de abuso por parte da autoridade investigante. Muito bem, colocou isso muito bem. abordou a questão do julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, de que, a partir da condenação de segunda instância, começa a executar a pena. O senhor diz que é contra, porque isso viola a nossa Constituição, embora seja a tendência no mundo, mas precisaria mudar a Constituição. Só mudar a Constituição. Com a emenda de uma linha. Precisaria mudar, enquanto tiver a Constituição, isso não pode acontecer. E nós, inclusive, abordamos essas questões de maneira bem didática. Agora, eu quero trazer um outro tema, Baila, aqui. A tal da teoria do nosso querido professor alemão, que diz sobre o domínio do fato. Teoria do domínio é do fato. Professor Klaus Roxin. Grande. Teoria do domínio do fato. Significa, então, que, por exemplo, um prefeito de um determinado município, o funcionário da prefeitura vigia municipal de um próprio. Ele pega uma arma e mata abusivamente alguém que queria entrar nesse próprio municipal. Pela teoria do domínio do fato, o prefeito responde pelo homicídio praticado pelo vigia, ou seja, ele tem responsabilidade, porque como ele mandava, ele tinha o domínio do fato. Vamos entender direito. O que o penalista alemão, que muitos dizem que é o maior penalista do mundo, professor Klaus Roxin, quando ele define a teoria do domínio do fato, que o senhor foi um dos pioneiros em trazê-la ao Brasil. O que quer dizer o domínio do fato? Como é que ela foi aplicada no julgamento do mensalão? E quais são os seus desdobramentos? Isso. De fato, a teoria ficou muito conhecida no Brasil, em virtude do julgamento do mensalão 2012-2013. Quando julgava-se, então, vários membros do PT, etc., vários partidos ali, alguns membros de outro partido. Em suma, ali Joaquim Barbosa foi um defensor muito intenso da teoria. O que é a teoria é essa? O que é isso? Isso veio só para resolver um problema técnico do nosso mundo penal. Nada mais que isso. Concurso de agentes. O que é o concurso de agentes? É o seguinte. E em cima de um caso prático. Na Segunda Guerra Mundial, aqueles que mandavam matar. E no nazismo, Hitler que mandava matar. Você que manda matar, que coordena, que planeja tudo, tudo. Você é um autor ou você é um mero partícipe do homicídio? Por quê? O executor é quem vai lá e dá um tiro no cara. Esse é o executor. Esse é o autor. Inequivocamente, ele é o autor. E quem está por trás? Que programou, que planejou, que estruturou, que dividiu, que estruturou, inclusive, essa organização. Ele também não é o autor. Porque um é o mero partícipe, como se fosse nada um partícipe. E o outro é o autor. É injusto você punir como autor quem dá um tiro na cabeça da vítima e quem está por trás e que organizou tudo. É mero partícipe. Quer dizer então, professor, que o crime que está lá na lei, o crime é matar alguém. Então, considera-se autor, antes dessa teoria, considerava-se autor aquele que puxa o gatilho. Que puxa o gatilho. Como a lei diz, matar alguém é o crime, só é autor quem mata alguém. Quem manda matar, não matou. Então, não seria autor do crime. Foi para corrigir esse tipo de extorsão. E foi com base na Segunda Guerra Mundial a partir dessa... Foi. Segunda Guerra e o nazismo de Hitler. Exatamente, com base nisso. Então, ele achava injusto e é injusto e é um absurdo. Todo mundo é autor. Se eu planejei tudo, se eu dividi funções, tarefas, paguei tudo. Como que eu não sou autor disso tudo? Sou só um colaborador, partícipe é um colaborador. Aí vem a razão da palavrinha. Por que então o domínio do fato? Porque quem tem o domínio de tudo, quem organiza, planeja, divide tarefas, etc., também é autor. Porque ele tem o domínio do fato e ele pode, inclusive, mandar suspender o fato. Domínio é quem manda suspender. Você tem poder de domínio numa coisa, quando você tem poder de suspender a coisa. Mas só tem poder de suspender, quem sabe que a coisa está acontecendo? Evidentemente. Evidentemente, então, que fez o Supremo e onde foi o erro do Supremo? Aplicou a teoria do domínio do fato por causa unicamente da posição do sujeito de chefia. Você é chefe e é. Tua posição de chefia te dá a obrigação de ir ao Supremo, de você saber de tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Essa teoria de posição de hierarquia não existe, nunca foi escrita por Roxin, nem nunca foi escrita por ninguém no mundo. Isso é coisa de invenção. Chamaram de domínio do fato o que, na verdade, foi posição de hierarquia. E pegaram muita gente de cima dizendo, não, tua posição hierárquica, por causa da tua posição, eu te pego. Vou te pegar. O crime está embaixo, mas você era chefe. Eu também te pego. A Roxin explica o seguinte. Você tem que ter o domínio do fato. Tem que ter provas de que você tinha o domínio do fato. Não é só sua posição hierárquica que te dá a responsabilidade penal. No teu exemplo, o guarda noturno vai lá e mata uma pessoa. O prefeito está dormindo na casa dele, nem está sabendo. Não tem nada, não deu arma, não mandou matar, não tem nada. O que o prefeito tem a ver com isso, do ponto de vista penal? Não, nenhuma. Não há nada de responsabilidade. Você usou uma expressão que eu acho muito feliz. O domínio do fato é aquele que tem, inclusive, o poder, ele tem o controle de tal forma sobre o que está sendo feito, que ele tem o poder, inclusive, de impedir que seja feito. Pode dar contra a ordem. Ele pode dar contra a ordem. Se o, no caso, por exemplo, o prefeito está dormindo e nem sabe o que está acontecendo, qual é o poder que ele tem de impedir o que está sendo feito? Não tem, não tem. Não tem. Então, o segredinho de entender o domínio do fato é justamente o teu poder de interromper o fato. Se eu tenho o domínio para fazer, eu tenho o poder de não fazer. Brilhante. De não fazer. Então, este aqui é o segredo. Então, o Supremo aplicou mal a teoria. Aplicou mal a teoria, mas no final condenou todo mundo lá do Messalão. Eu até acho mesmo ali que tinham que ser condenados mesmo e tal. Só que é questão de aplicar as coisas corretas. Só isso. Aliás, eu queria fazer essa observação ao nosso telespectador. Nós estamos discutindo aqui o direito, a teoria, como é na nossa Constituição. Às vezes, nós nos referimos a algum caso concreto apenas para trazer a lembrança ao fato. Nós não discutimos aqui caso concreto, eventualmente. Nós estamos discutindo a questão do direito, ou seja, quais as características do Instituto da Colaboração Premiada, o que diz a Constituição a respeito da execução da pena começar a partir da condenação de segunda instância, e o que é a teoria do domínio do fato, que foi aplicada. Nós estamos aqui tendo uma oportunidade única de falar com o professor de renome nacional e internacional. Então, vamos prosseguir. Então, quer dizer, o domínio do fato que é isso, então. Significa isso para o nosso telespectador. Agora, o equívoco do mesmo falam, não tinha provas da chefia de que ele comandava tudo. Então, a questão da posição hierárquica apenas, isso levaria a uma responsabilidade objetiva. Perfeito. O que é, nós temos muitas pessoas que assistem que não são da área do direito. O que é responsabilidade objetiva? Como é que a responsabilidade objetiva se daria com essa interpretação? E o que diz a Constituição a respeito dela? É o seguinte, só tem dois caminhos para você responder por um crime na tua vida. Só tem dois caminhos. Ou você é um negligente, um imprudente, passou o vermelho e matou pessoas. Estava em alta velocidade, subiu o calçado e matou pessoas. Isso foi uma imprudência brutal. Este é um caminho. É um caminho de você ser criminoso. O segundo caminho é intencional. Você planeja tudo, organiza tudo, pensa no crime. Você tem intenção inequímica de matar. Escolhe o dia, o horário, a vítima, a forma de execução, o instrumento que você vai usar. Isso é dolo. Isso se chama dolo. Quando o sujeito tem a consciência e ele quer fazer. E ele quer fazer. Isso é dolo. Dolo. Interessante que no jargão popular, a população leiga pensa que isso é culpa. Ele tem culpa. Então, é o dolo. Quer dizer, quando o sujeito tem a intenção. É intencional. Ou então, você precisa ter a consciência e a intenção, a vontade de fazer, que chama-se dolo ou culpa. Na culpa, é imprudência, negligência, imperícia. Aí você, em alta velocidade, dirige bêbado e mata, passa no vermelho e mata. Isso é culpa. É culpa no sentido estrito, né? Ou seja, imprudência ou negligência. Só tem esses dois caminhos para você responder do ponto de vista penal. Não tem um terceiro. O terceiro é a responsabilidade objetiva. Ou seja, quando não houve nem imprudência, nem negligência. Quando não houve dolo ou intenção, é mesmo assim vou te condenar. Por quê? Ah, você estava lá na hora. Ou você tem uma posição hierárquica X. Só por isso eu vou te condenar. Não. Direito penal não permite isso. Toda a evolução histórica do direito penal foi para evitar isso. Então, nós temos que respeitar os institutos e as regras do jogo. O jogo da lei, da Constituição é este. Respeita o jogo. Agora, de qualquer maneira, vamos lá. Você mandando para a cadeia um cara só pela posição hierárquica, ou só porque estava no local dos fatos, você chega a algumas coisas aberrantes. Você compra um carro, zero quilômetro. Você vai na concessionária. Comprou um carrinho, zerinho. Vai aqui agora, Castelo Brancos. Você está ali na rodovia, porque quebrou barra de direção, você invadiu a contramão, matou uma pessoa lá. Escuta, que culpa você teve nisso? Se a barra de direção... O carro é novo. Você acabou de tirar. Está com 50 quilômetros o carro. Que culpa você tem nisso? Que prudência houve? Nenhuma. Que negligência? Nenhuma. Você tinha intenção de matar? Ninguém. Só porque você estava dirigindo. Eu vou te tacar na cadeia por isto. Não posso te condenar por isto. Então, não basta você estar no local dos fatos ou ter certa posição. É preciso buscar a participação efetiva nos fatos. Quando você realmente tem o domínio de tudo, planeja tudo, aí tem que ser responsabilizado. Não há dúvida nenhuma. Aí não pode escapar. Mas, em síntese, isto é tecnicamente o que é o direito penal. O que é a Constituição. O que é tudo. As pessoas, de fato, muita gente não compreende isso tudo. E acha que tem que condenar todo mundo. O domínio do fato não é responsabilidade objetiva. Domínio do fato não é responsabilizar quem está na posição de superioridade hierárquica sem dolo ou sem culpa. Apenas para... Agora, no direito civil, sim. O pai responde pelo ato do filho. Aí a nossa fala de indenização. Mas só para indenização. Não no campo penal. E Roxin deu uma entrevista, na época, do Mensalão, para a Folha de São Paulo, onde ele escreveu, aplicaram tudo errado minha teoria. Ele falou expressamente. E, de fato, no Mensalão houve problema técnico de aplicação. Isso aconteceu. Mas, em suma, as ciências existem justamente para a gente aplicar as coisas corretas. E nós estamos falando aqui, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando aqui de direito. Agora, eu queria aproveitar e fazer também uma outra questão. Agora, eu vou testar o seu poder de didática e de clareza na explicação, porque nós não falamos apenas para um auditório jurídico. Nós temos, aliás, esse é o grande orgulho, levar essas questões, que são questões que muitas vezes estavam fechadas no ambiente técnico para toda a população. Eu fui fazer uma palestra uma vez, já faz um tempo, sobre a teoria da imputação objetiva. E me levanta um dos integrantes da mesa, fala, eu não acredito que o senhor tem coragem de falar em responsabilidade objetiva em pleno século XXI. Tem como a gente tentar explicar que esse é um tema que também dominou muito o ambiente jurídico? O que é a teoria da imputação objetiva em termos leigos? E como é que ela não se confunde com responsabilidade objetiva? A responsabilidade objetiva, então, seria punir alguém que não agiu nem com imprudência, nem negligência, nem com dolo. É o meu exemplo. Cumpriu um carro zero, quebrou barra de direção, matou uma pessoa. Como é que eu vou responder? Como é que eu ia prever que isso daqui veio mal de fábrica? Como? Como? Então, isso é a responsabilidade objetiva. E a imputação objetiva é outra história. É simples também. Quer ver? Um padeiro vende um pão. O cliente do padeiro, o cara que compra o pão, diz... Dá aí um pauzinho aí pra mim. Daqui duas horas, ele botou veneno dentro do pão e matou a sogra. Ou matou o vizinho. O padeiro que vendeu o pão, responde por isso? Como? Como se ele nem sabia de nada. Ou seja, que a imputação objetiva é pegar o resultado ocorrido, a morte, e ligar com o fato acontecido. E quem não tem nada a ver com o veneno, nem com a morte, só porque vendeu o pão, não pode responder por este crime. Ih, perfeito. Pode responder por este crime. Ele vende o pão... Porque há quem sustente, ou se sustentou no século XIX, que se o padeiro não tivesse vendido o pão, não teria o pão onde ele pôs o veneno. Se não tivesse o pão onde ele pôs o veneno, a sogra não ia morrer envenenada. Ou seja, se eu apagar o padeiro da relação causal, a sogra não teria morrido. O que foi isso? Foi um período em que o direito penal seguia as leis da física, das ciências exatas? Positivismo? O direito penal seguiu muito o momento maluco, né? Isso é uma maluquice, você começar a punir as pessoas que fazem isso. Pega o exemplo do taxista. De vez em quando eu conto isso para os taxistas quando eu tomo táxi. O taxista, ele tá aqui no carro dele e o cara diz, por favor, me leve lá na Praça da Sé. Pois não, preciso lá, quero fazer uma coisa lá. O cara leva, o taxista leva, rapidinho, entrega o cara lá. Daqui 10 minutos escuta um tiroteio. O passageiro foi lá e matou o inimigo que tava vendendo alguma coisa na Praça da Sé. Escuta, o taxista responde por isso? Pois ele não tem nada a ver com este resultado. Ele não queria matar ninguém. E ele cumpriu uma função social dele, que é deslocar uma pessoa daqui pra ali, me paga a corrida. Ponto. Que responsabilidade eu tenho desse assassinato lá? Nenhuma. Então, a imputação objetiva é pra isso. É pra evitar que pessoas que estão na cadeia causal, mas que não tem nada a ver com o crime, porque não queriam o crime. Entra aí, pra evitar isto. Em suma, a imputação objetiva é pra evitar injustiça, o domínio do fato é pra evitar injustiça, o dolo, o conceito de dolo, o conceito de culpa em direito penal, tudo é pra evitar injustiças. Por quê? Porque se você deixa tudo solto, amor, vou tacar todo mundo na cadeia. Você pegou o conto alquimista, alienista do Machado de Assis, que o Simão Bacamarte, o médico do conto, começou a tacar todo mundo no hospital, achando que tudo é louco. Porque conforme a conversa que você faz, esse cara é louco, tá internado. Esse cara é louco, tá internado. Mas não tinha critério nenhum de justiça. Você não pode ser injusto. A questão é essa. Seja justo no que você faz. No fundo, as teorias penais existem pra buscar justiça. Só que, onde tá o problema? As teorias estão aí, as leis estão aí. Nós estamos sem uma estrutura no Brasil que faça disso uma realidade. e que taca na cadeia os violentos, que tem que ir pra cadeia, e que não precisa jogar na cadeia quem não é violento. No fundo, é isto que teríamos que fazer. Cadê a estrutura? O Brasil tá quebrado. O Brasil tá quebrado. As políticas públicas estão todas quebradas. Então, essa é a dificuldade do Brasil hoje. É colocar em prática tudo que já tá desenvolvido, escrito, publicado, tá no diário oficial, tá tudo aí. Mas e a prática? E o que o povo quer é a prática. O que o povo quer é o seguinte, quantos crimes diminuíram? É isso que o povo quer. É isso que o povo quer, não quer outra coisa. Querido professor Luiz Flávio Gomes, nós estudamos direito penal, defendemos dissertação de mestrado, tese de doutorado, escrevemos nossos livros que estão publicados, damos palestra, damos aula. Você foi o precursor, eu já disse, do ensino à distância na área do direito. Portanto, ensinou muita gente. E vivemos um momento em que o direito tá sendo substituído pelos práticos. Os práticos do século XVI. Então, voltando. Eu pergunto, num momento que o país atravessa da necessidade de termos eficiência, de combatermos a criminalidade, seja a criminalidade contra a administração pública, a criminalidade organizada, a criminalidade violenta, qualquer crime, a necessidade de tomarmos medidas de eficiência, ainda há espaço para estudar direito penal. As teorias do direito penal, elas têm ainda uma utilidade prática de impedir injustiças, de criar uma padronização na aplicação. Ou seja, com toda essa tendência de sermos práticos, não darmos bola para garantias e levarmos adiante. Como é que ficam os tempos em que o direito penal era discutido e aplicado sistematicamente dentro da Constituição? O que nos anima ainda, e muita gente adora o direito penal, a gente sabe disso, é que ele é instrumento de se fazer justiça. Justiça em favor de um réu inocente e justiça em favor da sociedade, que sofre muitos danos com os delitos praticados. Logo, como instrumento de justiça, o direito penal ainda nos encanta. Ele é algo encantador. E você tem instrumentos e teorias, hoje, todas que te conduzem a isso. Maravilha. Na prática, o direito penal, no entanto, é uma frustração total, porque a sociedade está muito indignada com tanta violência e o direito penal não resolve isso. É que também atribui ao direito penal essa função de resolver. Não é o direito penal quem resolve o problema da violência. O direito penal condena um crime que já passou. E acabou. Só isso. Nada mais. Então, assim, nós temos que fazer políticas públicas adequadas que possam diminuir a criminalidade. Você pega a Escandinávia, hoje está com um assassinato para cada 100 mil. Um. Um. E você pega todos os países da Escandinávia, cinco países. E o Brasil, 30. Ou seja, nós somos 30 vezes mais violentos. Mas lá, todo mundo tem escolarização. Nós temos, então, 80% das pessoas já tem curso superior. Todo mundo emprego, emprego certo, ou assistência do Estado quando não tem emprego. Bom, se organizou o país, botou em ordem, pronto, acabou. Aí todo mundo diz, Ah, mas a Dinamarca só tem 5, 6 milhões. Suécia só tem 9 milhões. É fácil administrar um país pequenininho. E o Brasil é diferente. Então eu digo o seguinte, ó. Então tá bem. Não precisa você comparar Brasil com Suécia. Copie. Copie o que o cara fez certo. Copia a política correta. Não compare. Não precisa comparar. Só copiar. E pronto. Nós estamos fazendo políticas erradas, públicas erradas. E claro, o resultado tá aí, meu carão. Você imaginou se o mosquito agora, a cabeça. Imaginou se ninguém toma nenhuma providência. Deixa o mosquitinho. Há um mosquitinho inocentinho. Mas deixa o mosquitinho aí. Se não toma nenhuma providência, você mata o país inteiro. Como agora, há um risco de uma pandemia medonha no Brasil. Tem que combater o mosquito. Como é jogar água. Não pode deixar a água aqui ficar parada. Todos nós temos que entrar em campo. Ou vamos deixar nos matar. Será que somos tolos e deixa esperar a morte? Não. Não pode esperar a morte. Tem que ir. Todas as coisas que nos afetam seriamente, nós temos que tomar providências. No mundo inteiro, hoje, Europa, nos Estados Unidos já há algum tempo. Há uma tendência a esta visão mais pragmática do direito? Tá se abandonando um pouco aquelas discussões mais teóricas? Litidamente. Essa é a tendência. Litidamente. Não é mais elaborações teóricas, teorias e tudo. É porque tudo já foi estudado. Século XX. O que tinha pra fazer? Século XX, os alemães esgotaram tudo. Tudo, tudo que você tinha de teorias. Então, agora é só aplicar. Então, é prático. O que se pretende agora com o direito penal é coisas práticas mesmo. Como que eu chego lá para um criminoso X responder dentro da sua culpabilidade e ser punido de acordo com a sua culpabilidade? Como que eu faço isso? Dá instrumentos para o direito penal. Não mais teóricos. Não mais legislativos. Porque as leis já estão. Já estão postas. Agora são instrumentos práticos de alcançar a certeza do castigo. Certeza do castigo. Professor Luiz Flávio Gomes, foi uma hora de programa. Parece que acabamos de começar. Muito conteúdo. Foi um enorme privilégio. Tenho certeza que será de grande valia para as pessoas porque o senhor trouxe para o ambiente aqui aberto à população, temas que muitas vezes eram restritos a um ambiente acadêmico e o senhor colocou com muita didática ao alcance de todos nós. Por essa razão, posso dizer que foi uma enorme honra assistir a mais este Discussão Nacional. Até o próximo programa aqui na TV Assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.